E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de reacção. Isso aqui é o meu servidor privado que eu quero mostrar pra vocês um mod muito louco que é esse aqui do... Freak Dinos, galera. Tá vendo essa águiazinha aqui no meu ombro? Eu não sei o que ela faz, galera. Eu não sei, mas é do mod. Eu achei daorinha. Se liga, olha esse... Anquilinho. O que ele faz? Spey, o que é Spey? Mano, não sei o que é Spey. Ah, não sei o que é isso não. Anquilinho e tal. Cara, ele é um anquilinho, mano. Vamos ver se ele ataca os outros. Galera, esse mod chama... Ó, ele é rápido. É... Freak Dinos. E ele tem mais coisa. Calma aí, deixa eu mostrar primeiro esses... Deixa eu ver primeiro o que faz esses bichinhos aqui, ó. Eu nem vi o level dele. Qual que é o seu level? 168. Porra, não tem um bichinho aqui, hein? Vou testar se ele ataca. Ó, Queen Minion aqui, ó. Mano, e fala nisso, tá spawnando bicho pra caramba aqui do... Do mod lá, mano. Do line age... Line age mod aí e tal. Ah, véi. Que saco. Vem cá, naquilinha. Anquilou. Anquilou. Ó, barulhão, ó. Toquinho de coisa. Porra, não tem nada pra cá, mano. Então, galera, eu saí por aqui, mano. Nossa, tá spawnando muito bicho desse mod. O pessoal comentou aqui, quer ver mais? Eu vou trazer depois. Eu queria mandar ele atacar. Não sei se ataca. Mas eu não queria mandar atacar aqui, porque todos os bichos vão querer atacar. Eu acho que esse mod aqui do line age tirou os bichos normais, mano. Porque eu fui lá e só tinha deles. Vamos ver se tem mais lá. Vem aqui, Anquilinho, vem. Peraí, galera. Vamos fazer assim, é muito mais fácil. Sai daqui, véi. Deixa a águiazinha por aí. Vamos pegar o Anquilo. Agora sim. Muito mais fácil. Oxi. Tô de gode, seu otário. Vamos ver agora. Olha, é desse mod doidão aí, mano. Vamos ver se ele ataca. Olha, tá dando a volta doidão. Tá dando a volta aí. Oxi. Ué, que da hora, velho. O bicho é forte, mano. Olha, velho. Nós temos um bichinho aqui pra bater, mano. Ei, sai fora, mano. Se vira com o meu Anquilo aí. Puta, que da hora, mano. Calma aí. Deixa eu buscar a minha... Vamos buscar a águia. Deixa o Anquilo batendo ali. Vamos dar uma ajuda especial pro Anquilo. Vamos lá, águia. Vamos lá. Vamos ajudar seu amiguinho. Seu amiguinho pequenininho. Opa. Sem bater nas pedras. Relaxa aí. Ih. Ih. Anquilinho matou, velho. Cadê o sap? Cadê o Anquilo? A gente tá vizinha. Vai voar? Acho que ela não voa. Pô, cadê os inimigos? Sei lá. Não tão por aqui, não. A gente tá vizinha decepcionada. Ela não voa. Ela fica aqui. Bom, vamos trazer um outro bicho desse mod aqui. Porque, pelo que eu vi, o mod não é baseado só em bichos pequenos. Calma aí, galera. Beleza, galera. Esse aqui é o Torch Tail Dilo. Ou seja, um Dilo com rabo de tocha. Aí, pula. Dá uma puladinha. Ele é grande, ó. Caraca, é rápido, mano. Nossa, ele é muito rápido. Dá pra montar nele, ó. Vocês já viram. Olha aí, ó. Olha os bichos do... Cara, mas esqueci seu nome. Olha, ele faz pegar fogo. Olha que da hora, bichinho. Oxi. Sai fora. Acabou, de... É o Line Age, né? É o mod do Line Age. Mano, esse Dilo aqui é muito rápido. Tá até travando aqui pra mim, velho. Calma aí. Vamos devagar, Dilo. Ele é level baixo, galera. Level 108, ele tá. Por que... Olha que legal. Porque aqui eu não tô conseguindo puxar o level que eu quero. Por causa dos comandos e tal. Mas... É só pra mostrar pra vocês mesmo. Olha, ele cospi isso, mas é fogo. Oxi. Eita, na hora que eu fui pular, mano. Caraca. E aí, Minotauro? Toma fogo. Eita. Que isso? Olha, do mod... Do mod aqui, ó. O... Oita, cuzão. Olha, o Mini. O Mini Dragon Thorn lá, ó. Caraca, mano. E aí, bichão? Que da hora, mano. Tem os Minis selvagens. Os bichos... Os bichos é embaçado, hein. E dá pra você pegar, mano. Isso que é da hora. O que é esse, Fox? Porra, deixa eu ir pra... Aqui. Nossa, tá cheio de mod aqui, né, mano? Da hora. Ó, esses são os Minis. Esse aqui é o Torch Tale Dilo. Só a gente dar uma voltinha só pra vocês verem. Vou puxar um último aqui só pra gente dar uma olhada. Caraca, velho. Olha o tamanho desse bicho. E olha o bicho que tá comigo aqui, ó. Que da hora. Ué? Até agora o olho dele tava vermelhão. Vamos aí. Olha aí o olho dele. Oxi. Acho que perto desse aqui o olho dele... Olha lá. Oxi. É verdade, ó. Perto dele some? Sei lá, mano. Caraca, galera. Se liga o tamanho desse urso. Mano, gigante. Não dá pra... Eu puxei aqui sem saber porque, ó. Crimson Grizzly. Não dá pra saber, tipo... O... Que que é o bicho. Vamos bater nisso aqui. Eita, já matei, já. Ó. Da hora. Ó. Esquerda é coisa e o direito é patada. De novo, eles não tão spawnando level muito alto, galera. Mas é só pra vocês verem mesmo. Olha. Nossa, a patada é violenta. Nossa, mano. Aqui. Bicho do Deboa nesse aqui. Nossa, o Torm é muito chato, mano. Ai, sai. Toma uma patada. Toma uma patada. Toma uma patada. Porra, que baixinho chato, mano. Agora, olha o brilho disso aqui, mano. Deixa eu fazer assim pra ver se vai ficar ridiculamente ridículo de brilho. Não. Talvez se a gente colocar... De manhã. É, ó. Ó o brilho dele. Bem louco, mano. Caramba, eu gostei desse mod aqui. Tem uns dinos da hora, mano. Eu não sei quantos de dinos tem. Não sei se tem muita coisa. Mas... Pô. Parece ser bacana. Fora os mini, parece que tem outros dinos também da hora. Que nem esse daqui, ó. Que nem esse ursão aqui. Tem vários outros minis também. Na página deles tem lá, se vocês quiserem dar uma olhada. É... Ó. Só que tem muito, 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 muita coisa. Divine Gerboa. Ether Fimplezi. Não dá pra saber exatamente o que é. Todos esses bichos. Só se conseguir trazer todos. Tem uns que falam. Prestige. Prestige Espino. Porra, tem uns que falam. É... Eu não sei se daria pra trazer uma série. Desses. Porque... Eu não sei se tem muitos dinos, né? Mas eu vou dar uma estudada, galera. Enfim. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse mod. Se vocês querem que eu traga mais. Assim como o outro. O do Lineage. Eu vou trazer. Eu até deixei ele aqui no server. Vocês veem que tá spawnando um monte de bicho. E eu vou trazer pra dar um... Pra gente ver mais bichos e tal. Né? Dele é da hora. Esse aqui, se vocês quiserem também, é só falar. Eu trago também, sem problemas. Se você gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Me segue no Twitter. Tá aqui embaixo na descrição. Passa no canal do Bacos e da Kiara. Kiara tá trazendo vários vídeos legais, galera. Passa lá pra conhecer o canal dela. Se inscreve lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ok? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Eita. Só deixa eu dar umas patadas violentas nesse aqui. Toma. Toma. Patada violenta. Valeu, galera. Falou. E até a próxima. Fui.